Esse aqui, ele é o clássico. Esse aqui é um daqueles filmes que o Capelário Ferreira tentaram provar sendo brasileiro, tentaram estabelecer aí como brasileiro. A gente já sabe disso aqui, isso aqui é algo comumente relatado dentro dos estudos iniciais do cinema brasileiro, ou talvez não do cinema brasileiro, mas as primeiras projeções em território nacional, que seria a frase correta a se colocar. Ponto terminal da linha de bondes do Botafogo, vendo seus passageiros subir e descer. Isso aqui a gente fala lá no começo do livro, desse livro aqui, Os filmes estrangeiros do Victor de Maio, aqui do Mucacho Nanemi juntamente com o Prospecto Pelicular. A gente fala disso porque a gente tem uma artista no trapézio do Politeama, a gente tem chegada do trem em Petrópolis, a gente tem bailado de crianças no colégio do Andaraí, e o quarto ponto terminal da linha de bondes do Botafogo, vendo seus passageiros subir e descer. Esse título aqui, ele foi inventado, esse título aqui, ele foi inventado, esse título aqui não existe em nenhum acervo, em nenhuma busca, em nenhuma outra língua, nem em acervo nacional e nem em acervo estrangeiro. Não adianta você procurar em inglês, em espanhol, em francês, em italiano, em inglês da Europa, não adianta, você não vai achar nada. Não tem nada com esse nome aqui, não existe. Essa é a primeira questão. Ainda fui indagado em uma situação muito interessante. Por quê? Porque tanto esses quatro filmes como o filme do Dr. Cunha Salles, o José Roberto Cunha Salles, e do Afonso Secreto, são filmes que estão fichados na Cinemateca, fichados como nacionais e tudo mais, tem tudo lá descrito. Porém, foi questionado a Cinemateca por nós, como o Cacho no Anime, se estes não foram provados, não existe nenhum estudo que comprove de modo efetivo, de modo lúdico, tirando esse modo lúdico, no caso, que houve em relação a essas observações de cunho pessoal e não observações, estudos de fato iconográficos, sem trazer perspectivas e opiniões internas, se não foi provado, por que elas estão fichadas como nacionais? E sequer de fato sabe-se que o filme do Dr. Cunha Salles, conhecido como Ancurador de Pescadores da Baía de Guanabara, foi exibido, não se sabe se isso foi exibido. E os estudos que foram feitos, inclusive nós estamos fazendo parte desses estudos aí, inclusive temos ali um diálogo, uma interação muito profunda em relação a esses estudos, juntamente com o Jim Claude Bernadette, que foi feito um artigo aí, alguns meses atrás, sobre isso, exatamente sobre isso. Temos diálogos aqui em e-mails e tudo mais, juntamente com o Thier Leco. Então, tudo isso foi uma pesquisa que de fato se inclina para filmes estrangeiros. No caso, especificamente, o que mais chama a atenção é o filme do... Agora me fugiu o nome. Sim, o filme do George Mellis. O filme do George Mellis. Bom, isso não vem ao caso, mas se inclina para um filme estrangeiro. Tal como o filme do Afonso Segreto seria ali da vista dos navios de guerra, ali e tal, da Baía de Guanabara. Enfim, existe uma menção no jornal, no artigo, em periódico, no caso, que traz essa mensagem, que o Afonso Segreto ali, eles ali nos preparativos para fazer exibição, devido a um equívoco ali com a fita, um mau uso, um mau manuseio do material, da tira de fita, a fita foi rompida, foi rasgada e se perdeu. Não foi exibido e exibiram filmes estrangeiros. É isso que se sabe. Então, como foi fechado também ser nacional, se não foi exibido, se não sabe se foi exibido, se de fato existiu ou não. Então, é o mesmo conceito do Dr. Cunha Salles. E pior ainda no caso do Afonso Segreto, porque o Afonso Segreto estava chegando em sua viagem com filmes estrangeiros. Então, será que de fato isso que ele ia projetar eram imagens ali da Baía de Guanabara, de navios e tal, do Brasil mesmo, ou era um filme ali de zonas portuárias estrangeiras? Não sei. É impossível detectar isso. O mesmo vale para os filmes do Vítor de Maio. Enfim. Então, ponto terminal. Esse é um dos títulos aqui defendidos por pesquisadores como sendo brasileiro, como eu já falei. Mas, para elucidar os fatos, iremos trazer aqui três filmes possíveis para essa exibição em 1897, com base em nossos comparativos de catálogos, filmes e curtas remanescentes. Então, isso aqui que a gente fez, isso aqui, primeiramente, foi uma busca nacional. Conteúdo nacional. A gente procurou saber o que o Capelaro e o Ferreira falaram, o que o Ademar Gonzaga falava sobre isso aqui, o que o Alex Vianne falava disso aqui, o Vicente de Paulo Araújo. Todo mundo, todo mundo. Começando a pegar livros antigos, os principais, os clássicos dos nomes dentro do contexto cinematográfico brasileiro, o Máximo Barro, tudo isso aí. Após esse levantamento nacional, também análises de periódicos e de outros filmes exibidos, nesse mesmo período de 1897, tal como os comparativos que eu mencionei, do próprio Henri Payet, do Afonso Segreto, do Pascoal Segreto, do Dr. Cunha Salles, a gente tinha também, tem uma incidência muito forte de outros exibidores ambulantes, exibindo diversos filmes com diversos cinematógrafos. inclusive até o de Afanorama. Enfim, então tudo isso aqui foi feito uma busca nacional, um estudo nacional, e depois um estudo estrangeiro. Então, todos os títulos foram verificados profundamente, um a um, um a um. Comparativos de catálogos do exterior, como eu já falei, do George Mellis, do Thomas Alva Edison, do próprio também, dos irmãos Limier, os catálogos deles, e entre outros, o Motoscópio Biograph, e vários outros. Foi feito tudo um estudo. Então, para o primeiro elemento aqui, a gente trouxe, sem mais delongas, The Berlin Houser Store. Esse Berlin Houser Store, ele foi produzido pelos irmãos Limier, clássico, em 1896, seguindo de cerca de um minuto de duração, e a gente tem 40 segundos disponível na internet. Então, essa aqui é uma imagem original. a gente viu um bonde nessa imagem, e nesse bonde a gente vê pessoas aqui apoiadas, uma pessoa parece que está subindo ou descendo aqui, que é muito interessante esse contexto, porque a gente tem uma perspectiva muito clara do cenário. É o cenário, a gente tem bondes aqui, uma linha de bonde, o bonde está passando, e tem pessoa ali, parece que está subindo, descendo, parece que está apoiada. Essa é a percepção que a gente tem. E como eu falei nos vídeos anteriores, a maioria dos títulos do Victor de Maia, não são títulos que de fato são da realidade. Os títulos em português que ele atribuiu, são em sua maioria, o que ele está vendo na imagem. Então, esse é o ponto a se observar. Então, o filme conhecido também como Broadway, Broadway, de 1896, também dos irmãos de Mier, que traz esse cenário onde bondes passam e pessoas sobem e descem. E de fato, tem pessoas aqui subindo e descendo nos bondes também, é que aqui a imagem está distante. Então, isso aqui é muito claro, isso aqui é muito claro, porque essas imagens, já nessas duas películas, que são películas distintas, estão reproduzindo a mesma imagem que está escrita no título. Então, essa fidelidade com o título tira a própria possibilidade de ser nacional, apenas pelo fato de haver o nome Botafogo, que se localizava no Rio de Janeiro, Brasil, ponto. Mas isso é uma colocação, de fato, que se inclina a um gosto interno do próprio Victor de Maia em relação a uma alusão nacional do filmete. ou seja, tentou enganar o povo brasileiro ali, o povo petropolitano no caso, com um filme estrangeiro.